Olá amigos, eu sou o Erson Amorim e esse é o canal do Clarinete. E hoje eu vou mostrar para você como estudar uma partitura difícil em seis passos. Sempre que nós estamos estudando clarinete, podemos nos reparar com partituras difíceis na nossa frente. E nessa hora pode bater o desespero, bater a vontade de desistir, por nós não termos as ferramentas necessárias para estudar da maneira correta uma parte difícil. E hoje nós vamos aprender como fazer isso em seis pequenos passos. Bom, o passo número um é, faça uma leitura mental inicialmente. Para essa aula eu escolhi uma partitura aleatória do método do Carl Berman. E eu quero dizer que nessa leitura você vai ter que identificar algumas coisas importantes, como a tonalidade da música, o compasso, andamentos, mudanças de tonalidade se houver, articulações dinâmicas e ritmos que você possa não estar familiarizado. O segundo passo é, usando o metrônomo, você vai tocar uma primeira vez essa partitura subdividindo, no mínimo, o dobro menos. Isso quer dizer o quê? Quando você vê uma figura, você vai tocar ela com o valor dobrado. Ou seja, se você vê uma colcheia, você vai tocar uma semínima. Se você vê uma semicolcheia, você vai tocar uma colcheia. E assim sucessivamente. E nessa primeira vez, você tem que tentar principalmente identificar os trechos difíceis, problemas de passagem. E ainda nessa vez, também tente identificar onde começam e onde terminam as frases. Eu vou entender aqui que o andamento é alegro. Está escrito alegro com moto. E eu vou colocar o metrônomo em 120, que é o alegro. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí, você vai subdividir. O normal seria. Só que aí, você vai tocar o dobro a menos. Ou seja, você vai aumentar o valor das figuras o dobro. Então, ficaria com o mesmo 120, só que tocado dessa forma. O passo número 3 é. Quando você identificar os trechos difíceis, estude-os isoladamente. Nesses trechos, você pode também fazer subdivisões para praticar detalhadamente, sempre lento. Eu selecionei dois trechos dessa música e eu vou estudá-los isoladamente. Você vai praticar primeiro fazendo subdivisões das partes mais difíceis. O trecho 1 seria. Quando você subdividir, você pode subdividir esse trecho em dois. E aí, depois, você junta. O trecho número 2 também. E aí, depois, você também junta. É nessa parte que você também deve consertar os erros de ritmo e de afinação. É sempre importante também que você faça marcações nas partituras. Assim, você não vai esquecer o que você estudou. O passo número 4 é. Junte as partes dos trechos difíceis com o que está no entorno deles. Por exemplo, o trecho que nós tocamos anteriormente, eu vou juntar com o compasso anterior e com o compasso seguinte. Quando os trechos mais difíceis já estiverem limpos, tente tocar a música mais uma vez, ainda com o andamento lento. E aí, depois... E o sexto passo é ir aumentando gradativamente o andamento no metrônomo até chegar ao andamento desejado. Lembre-se que toda vez que você aumentar o andamento, pode ser necessário você fazer todos os procedimentos novamente. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, não esquece de escrever no canal do clarinete.com e também de visitar o www.canaldoclarinete.com e conhecer os nossos cursos personalizados. Obrigado por você que assistiu até aqui e até o próximo sábado. Tchau, tchau!